Olha, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo conseguiram isolar a cepa da variante Ômicron. Esse procedimento vai permitir avaliar a eficácia das vacinas contra essa nova cepa. Ele é feito através de uma técnica aprimorada durante a epidemia de zika vírus aqui no Brasil. A amostra usada no estudo é do casal de brasileiros que moram na África do Sul e que veio ao país aqui a passeio, segundo o Instituto. É a primeira vez que a cepa Ômicron é isolada aqui no Brasil. Agora, porções dessa amostra vão ser enviadas para laboratórios e pesquisadores usarem, então, de referência em novos testes.